Esse animal do terceiro par, Pitaia, assim como vem muitos animais, eu recebo muitos animais do sul, né? Então tem cavalos que chegam bem, outros sentem a viagem e ela foi um animal que chegou em perfeitas condições. Não sentiu a viagem, chegou super bem, não tem uma campanha extraordinária no sul, até porque os pares que ela está correndo aqui também são fratos, não assustam. E como ela chegou, a gente optou em correr ela logo, né? Aí damos uma carreira nela, voltamos na turma, ela foi quarto lugar já tendo uma melhora astronômica, né? E hoje baixando, agora baixando para o clame, um pouco mais aclimatada, seguiu bem, está em ótima forma. Ela tem muita chance de disputar a vitória nesse par. O Parque Cebu é o cavalo que a gente comprou aí na penúltima atuação dele no paro de clame. Na última vez a gente inscreveu ele no paro de turma, no Instagram, o paro transferiu. Logo depois da partida ele teve um pequeno acidente com o Fernandes, tropeçou na partida, a corrida dele não valeu. Então eu acho que a corrida dele não deve ser levada em conta, né? Acho que o cavalo está mega em forma, tem de trabalho um apronto muito bom, de 800 metros. Acredito que ele vai fazer uma corrida muito boa. Acho que a diferença é já, já, já. Que é um cavalo também que já é maduro nessa turma. Um cavalo que já poderia ter ganho já esse paro algumas vezes e está sempre ali secundando, tirando segundo, tirando terceiro. Mas acredito que quem quiser ganhar vai ter que ganhar dele. No último paro de terça-feira eu tenho dois animais, sendo que os dois animais, cada um tem a sua parcela de chance, né? O cavalo neville, um cavalo que eu, no início aqui que ele chegou pra mim, eu tentei correr um paro mais longe e ele não foi bem. Voltando na redução da distância, uma distância mais curta, eu vi que ele correu um pouco melhor. Ele teve uns impasses, testei ele na grama, pude correr ele uma vez na grama, do qual ele se saiu muito bem. Aí depois, por problemas de chuva, eu não consegui mais correr ele na pista de grama, da onde eu queria correr. Mas ele se encontra bem, é um cavalo que corre de partida curta, se aproxima. As suas duas últimas corridas foram muito boas, já andou enfrentando times bem fortes a níveis desse paro. Então não tá descartado, que eu acredito que eu tenho outro cavalo que é mais voluntário no paro e possa alguém se aproximar desse outro cavalo e o neville possa se beneficiar dessa luta e poder sair com uma grande chance de vitória nesse paro. O Halmar, que é um cavalo que tem uma campanha extraordinária. Apenas uma corrida aqui, que ele foi em um quinto lugar, que o cavalo não fala. De repente, ele não tava no dia dele, não tava no... como diz, a gente não tem como adivinhar. Ele voltou aqui pra mim, ganhou, foi quatro segundos lugares, depois ele tirou um quinto lugar. Aí ele teve um problema na raia caminhando, ele levou um coice, onde ele teve que fazer, teve pontos, aí teve uma parada. Voltou agora correndo um pouco abaixo do esperado, né, que é um cavalo que tem problemas de trabalho, é um cavalo que... então eu prefiro arrumar ele correndo, mas mesmo assim ele foi em segundo lugar. Então eu tenho muita esperança, hoje ele mais pronto, mais preparado, eu tenho muita esperança na vitória do Halmar, e não tá descartado também a possibilidade do neville. Não desfazendo dos outros competidores, que até o cavalo de baixo, herói, amiga, é uma das forças do parque, inclusive já ganhou do meu cavalo, mas como diz, corridas são corridas, e eu tenho que treinar e cuidar os meus cavalos, e graças a Deus os dois estão em ótima forma. E eu quero deixar, desde já, o agradecimento de vocês pela essa divulgação aí, que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, se pelo menos tentei passar o melhor, a transparência sobre os meus animais, estou sempre pronto para o que der, vier aí. Assim, um bom dia a todos, e boa sorte nas corridas a todos os turfistas do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.